O Fatomaringá.com fala ao vivo aqui da Praça da Prefeitura, onde está acontecendo uma mobilização dos enfermeiros, do sindicato dos privados. Eu estou em companhia da Edna Ferreira, que é a presidente do sindicato do setor privado, o Estêma Smar, e hoje vocês estão aqui. Qual a motivação, Edna? Que os trabalhadores da enfermagem precisam do piso já, da enfermagem. Eles estão ansiosos, aguardando essa decisão, porque se não vir o piso, a enfermagem vai parar. Vocês já estão fazendo essa mobilização desde a semana passada, hoje novamente aqui. Quais são as outras ações que vocês devem fazer até que vocês tenham uma resposta concreta desse piso? É, nós vamos continuar mobilizados. A semana passada nós fizemos uma carreata, foi muita gente, foi bonito. E aí hoje, junto com o pessoal do público, do CISMAR, estamos aqui na praça, alertando a população, se o piso não vir, nós vamos partir para o extremo, que é a greve, que quem vai sofrer vai ser a população. E como que está o diálogo de vocês com os hospitais privados da cidade de Maringá? É, estamos aguardando, já mandamos a pauta, estamos aguardando a resposta deles, e estava tudo esperando a decisão do STF. Então, a notícia saiu ontem do Supremo Tribunal Federal que o piso dos enfermeiros privados deve ser pago, mesmo sem a falta de acordo coletivo. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal, e eles têm prazo de até 60 dias para regularizar a situação de vocês. Sim, tem. E a categoria está ansiosa e esperando, porque já esperaram 30 anos. Qual que é a mensagem que a senhora gostaria de deixar para a população? A população se conscientize que é muito importante o piso para a enfermagem, porque o salário, para que eles possam ter um salário digno para atendê-los. Bem? 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 Bem?